Quinta-feira da manhã, indo pra aula. Mais um dia. Hoje é o segundo dia sem... Sem temporada de futebol, que acabou dois dias atrás. E vamos pra aula. Agora o negócio é focar em estudar bastante. Então, eu tô indo no seu corredor. Chegou o chato? De aula? Tava falando do segundo dia sem futebol, né? Agora é só estudar, né? Estudar, né? Pegou? Estou estudando. Como sempre, ele vai arrumar o cabelo, né? Como todo dia. Então... Já tem gente ouvindo música alta aqui. Então... O nosso meio atacante tá vindo. Essa é a porta que nos leva pro... Que nos leva pra sala de aula, né? É uma escola cristã, né? Uma escola cristã... Que... Que a gente não vê... Não vê o pessoal agindo como cristão, mas é um colégio cristão. Então... Tem que respeitar. Então tá, vamos chegar ali agora, fazer as coisas que tem que fazer. Até mais, mostrar um pouquinho da escola legal. Muito obrigado! Tchau! 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 Obrigado.